A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ela tem é uma só Ela tem é uma só A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem é cascadura Ela tem é cascadura Ela tem é cascadura A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela O sapato é da mãe dela O sapato é da mãe dela A barata diz que tem uma saia de cetim É mentira da barata, ela tem é de capim Ela tem é de capim Ela tem é de capim A barata diz que tem um sapato de peludo É mentira da barata, ela tem o papeludo Ela tem o papeludo Ela tem o papeludo A barata diz que tem sete saias de balão É mentira, não tem não Nem dinheiro pra sabão Nem dinheiro pra sabão Nem dinheiro pra sabão A barata diz que tem um vestido de babado É mentira da barata O vestido tá rasgado O vestido tá rasgado O vestido tá rasgado A barata diz que tem um sapato de peludo E viaja de avião É mentira da barata Ela vai é de buzão Ela vai é de buzão Ela vai é de buzão Ela vai é de buzão